E por falar em linguagem do povo, você sabe que a nossa patrulha tá na rua, né? E a nossa patrulheira principal tá aqui, ó. Essa aqui vai de ponto a ponto, de norte a sul, de leste a oeste, caçando tudo que acontece na cidade pra te deixar bem informado. Antes de qualquer coisa, minha querida patrulheira Day Oliveira, bom dia! Olá, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, tudo bem contigo? Tem demais, minha linda, quarta-feira, meio da semana, tamo na meiuca, né? Tamo no meinho da semana, nem pra lá, nem pra cá. A sexta-feira tá quase sendo avistada aqui a olho nu. Agora, minha querida, eu sei que você tá aí numa região... Você tá no JK, é isso mesmo? Porque, pelo que eu sei, rolou um acidente aí, duas mulheres ficaram feridas, né? Isso mesmo, Rude, eu estou no bairro JK, na rua Etelvínio Custódio Queiroz, cruzamento com a rua David Alexandria, onde hoje pela manhã, cerca de duas horas atrás, aconteceu um acidente neste trecho. É possível nós vermos até que os estilhaços estão ali no asfalto ainda. Nós temos as imagens, um veículo, um Uno, de cor vermelha, não respeitou o sinal de pare, ele vinha aqui, uma condutora, na verdade, ela vinha aqui pela rua Etelvínio Custódio Queiroz, não respeitou o sinal de pare e atingiu uma motocicleta que atravessava na rua David Alexandria e acabou atingindo duas moças, a condutora e a passageira, uma moça de 22 anos e outra de 33 anos de idade. Os bombeiros fizeram todo o atendimento, encaminharam as duas para a UPA com dores no corpo e apenas algumas escoriações leves, né? Não temos notícia que elas foram encaminhadas em situação grave, então, menos mal. Mas é muito importante ficar este alerta, porque aqui, ó, nós temos o pare, nós temos uma placa aqui que indica a parada da pessoa que passa por essa rua, então, é muito importante que as pessoas respeitem esta sinalização, porque o acidente poderia ter sido muito pior. Eu volto com você, Rody. É, querido, obrigado aí pela sua participação, pelas suas informações. Ô, meu diretor, tem as imagens aí do acidente, olha aí, nós estamos mostrando agora, viu, Dai? As imagens do acidente de hoje pela manhã, envolvendo, então, esse Fiat Uno, né? Um Uno, eu já tive um Uno, hein, gente? Um Uno vermelho. Ô, saudade do meu Ninho, hein? Era econômico pra caramba. E aí, o atendimento também dos socorristas, dos bombeiros, né? A galera aí dos paramédicos, socorristas aí do Corpo de Bombeiros também fazendo esse atendimento. Ô, Dai, bom, só pra dar uma reforçada, né? E dar mais uma esplanada aí em relação a esse acidente, O estado de saúde das vítimas foi considerado estável, né? No momento do socorro. Sim, Rody, graças a Deus. Foi considerado estável, as duas totalmente conscientes, foram encaminhadas para a UPA. Aqui permanecem lá em observação. A motorista que causou o acidente, né, do veículo não teve nada, né? Apenas o para-choque do veículo, como nós vimos na foto, foi atingido, caiu por completo. E tem notícia aqui que uma das motos ficou por uma das residências aqui próximo. Inclusive, Rody, saindo agora deste assunto aqui, aproveitando a situação, Um orador veio até a nossa equipe de reportagem há dois minutinhos atrás, Dizendo que tem uma senhora aqui na residência, no bairro JK, Na rua Eteovino Custódio de Queiroza, dona Dionésio, que está passando mal. O SAMU já foi acionado, já tem cerca de 30 minutos e até agora não chegou. A gente entende que o atendimento aqui na cidade tem uma demanda muito alta. Então, às vezes, acontece essa demora, mas dependendo do estado de gravidade da pessoa, A pessoa não consegue esperar muito tempo e essa demora pelo atendimento pode agravar a situação. Então, se tiver alguma equipe do SAMU nos ouvindo neste momento, por favor, Aqui no bairro JK, na rua Eteovino Queiroz, tem uma senhora passando mal. O SAMU já foi acionado há cerca de 30 minutos e essa senhora, né, Os responsáveis que moram com ela na residência aguardam este atendimento Para que ela seja encaminhada para o hospital. Rody, eu volto com você. Quis abrir esse parêntese porque, afinal de contas, Nós estamos aqui também à disposição da população, né, Para fazer aquilo dentro das nossas competências, dentro das nossas possibilidades Para poder ajudar a comunidade. Eu volto com você aí no estúdio.